Boa tarde, boa noite a todos os meus seguidores do meu canal do YouTube. Aqui eu estou na Barra da Cachoeira, município de Mirandiba. Pronto, eu estou com a senhora aqui. Qual o nome da senhora? Ana. Como? Ana. Ana. Dona Ana, a senhora autoriza sair nessa filmagem. Sim. Autoriza, né? Passando por aqui, eu vi que a senhora é agricultora e gosta de cuidar das criações, né? As criações, né? Olha, pessoal, olha aqui o criatório de criação dela. Muito linda aqui. Graças a Deus, beijos a Deus, né? E a situação financeira aqui a respeito do criatório desse aqui na época da seca, como é que a senhora... É muito péssimo, é ruim mesmo. O real mesmo sabe aqui como é. A situação quando é na seca, é bicho morrendo de fome, é a situação feia mesmo. Não faz pagado para animal, para bode, viver, tudo é ruim. Eu estou vendo aqui que a senhora, acho que a gente chegar, a senhora estava curando a... Curando a mãozinha da cabra. Isso a senhora achou que foi o quê? E sei o que aconteceu com ela. Eu não sei, não sei se foi um arame, tipo... Sei não, o que aconteceu, ela chegou com a mãozinha, marcando, marcando. Aí eu dei fé, fui reparada, tinha bicho, aí curei e saiu. E esse aqui é o reprodutor, né? É. Esse aqui é o reprodutor. A senhora sabe dizer esse tipo de raça de criação aqui? Eu não sei, não. Tu sabe, Geraldo? Não. Pronto. Ali tem uma cabra azul, né? Essa aí é... Como é que eu chamo ela? É o nome dela? Mambrina. Bambina? Mambrina. Mambrina. Oi, está vendo aí? O cara sabe. Sim, essa ovelha aqui é... Como é o nome dessa ovelha? Dope. É Dope. Essas lisinhas é, agora esse preto... Não treme, meu campo. Se você tremer... Você tira lá. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ela... Ela... Quebrou o chifre, ó. Foi. Quebrou. Aí... Essa é desmarrada junto com as outras? É. Aí até aquela ficou até bicho, mas não... Curou também, né? E tem um borreguinho novinho aqui. Olha, tem uma mana aqui, ó. Tem uma mana aqui, ó. Só que parece que tem desgoto ao peito, né? Parece que parece que tem um peito maior que o outro, né? É, acaba. Aí o cabretinho novinho. Já deve eu criar ontem. Deu frio? Já deve eu criar ontem. Qual foi? Aquela dali? Sim. Vem cá, meu camarão. Vem cá, meu camarão. Mostra a outra aqui, ó. Aqui, ó. Daqui já foi hoje? Foi hoje. Fazer mais perto, mais perto. Aí, ó. Cabretinho. Bom, aqui é um cabretinho de raça, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Ah, rapaz, é muito bom. E essa água? Está vindo de onde essa água? É do porto, ó. A senhora tem um poço, né? Estou. Pronto, e esse esterco aqui, a senhora junta para... Esse aqui foi juntado. Pois é, Deus tinha que mandar o ensacar para poder levar para montar lá na... Obrigado. Só que não levou para tudo for. Daí o ensacos, está tudo aí. Pronto, tá, pois, ó. Foi um prazer imenso, certo? Está aqui, a senhora aqui, certo? E a gente vai continuar fazendo mais trabalho para mostrar ao mundo como é a situação da gente agricultor daqui dessa região. Aqui no Nárceca é triste. Triste mesmo. Aqui é abaixo da cachoeira, né? A barra. A barra da cachoeira. Pois é, porque na época da seca aqui, essa mata aí que é verde, aí fica tudo seco. A escapa é abaixo da algaroba. Vê o chão direitinho, né? Andar a ver um verde, os pés de algaroba, né? Sim. Pois é. Meu câmera, dá uma filmadinha aqui na mãozinha dessa cabra aí aqui. Ela acha que foi um arame. É que foi um arame. Um arame. Ela deve ter sido, porque para cortar assim, né? Ih, o corte foi feio mesmo, né? Pois é, pessoal. Eu acho que foi até aqui no chiqueiro mesmo, ela passando nessas brechas de arame. Nessas brechas aqui, né? Essas brechas de arame, né? Sim, eu acho que foi. Porque ela não mata, ela não é roceira. Eu acho que ela foi passar aí, talvez nunca sou a mãozinha. Para ficar mais bonito. Olha aí, pessoal. Peço que se inscrevam, divulguem, comentem. Estamos aí. Obrigado.